Eu vejo muita gente aí perdida na ciência dos assuntos, o que está gerando valor e o que vai gerar cada vez mais valor na sociedade é a ciência dos problemas. Quando eu escrevi a minha tese de doutorado, eu coloquei no topo uma frase do Karl Popper, que dizia o seguinte, nós não somos estudantes de assuntos, nós somos estudantes de problema. A questão que a gente tinha no passado era, a gente tinha uma mídia concentrada, organizações verticais, modelos de controle de dentro para fora das organizações, baixa interação entre as pessoas, baixa taxa de inovação, forte controle das ideias. Tudo isso fez com que a gente montasse o mesmo modelo da escola fundamental para as universidades, para os ambientes de pesquisa e para as organizações, todo modelo é o modelo da gestão. A gente faz compartimenta, as pessoas se preparam para se compartimentar e alguém toma determinadas decisões e todo mundo fica brincando, na escola as pessoas ficam brincando de assuntos e na área acadêmica também as pessoas ficam brincando de assuntos. Esses assuntos vão sendo peneirados e talvez virem determinadas decisões. Todo esse modelo que a gente estruturou está em processo de obsolescência. O grande problema que você tem quando você estuda assuntos e a pessoa vai lá, vai escrever lá o seu artigo e vai falar sobre um determinado assunto e fica discorrendo sobre aquele determinado assunto. A primeira coisa é o seguinte, não interessa a muita gente aquele assunto. As pessoas têm problemas para serem resolvidos. Então, aquele assunto ali fica perdido, a pessoa não consegue chamar a atenção. O segundo problema que a gente tem é o seguinte, quando você vai começar a estudar assuntos, você vai perdendo a noção do que é o principal. O que a gente faz quando a gente passa para a ciência dos problemas? A primeira coisa é que você faz uma aliança com as pessoas que sofrem aquele problema e aquelas pessoas que sofrem aquele problema vão te balizar, vão te dar recados, vão te informar sobre a situação daquele problema. Então, você começa a ver um grau de importância no teu estudo porque as pessoas vão dizer, olha, isso aqui é um caminho interessante, isso aqui não é um caminho interessante, eu estive lendo fulano, eu estive lendo ciclano. Então, de repente você vai agregar uma série de autores que não tem nada a ver dentro dos sindicatos de conhecimento que a gente tem hoje, porque a gente pode começar a pegar determinados autores que vão agregar, vão ajudar a pensar naquele problema. Então, os cortes que você vai fazer em termos de pensamento, em termos de autores, em termos de discussão, em termos de pesquisa, não serão dados por um sindicato, não serão dados por um determinado ambiente fechado, escolhido, que é feito do centro, de um centro para fora e não do problema que as pessoas sofrem no dia a dia. Eu falo isso por experiência própria, porque num dia que eu comecei a estudar revolução digital, eu não entrei na comunicação, na informação e fiquei lá, eu sou uma pessoa que estuda a revolução digital. Não, eu defini dentro desse processo um problema, o que é a revolução digital e como eu posso ajudar as organizações a lidar melhor com ela, ou a sociedade a lidar melhor com ela. Então, toda vez que eu comecei a estudar, todos os estudos que eu fui fazendo, eu fui fazendo rodas de conversa com todas as pessoas que eu conhecia nas empresas, todos os meus alunos, etc. e ia apresentando as soluções. Então, eu não vou chegar lá para apresentar para as pessoas conhecimento, eu não vou lá chegar para as pessoas falar de um determinado assunto fechado. Eu vou chegar lá e tiro para os meus alunos e falo, olha, o problema é esse, é isso que eu estou estudando, isso é um problema sério, as organizações estão perdendo valor, a sociedade está nervosa, está todo mundo brigando por causa disso e a gente precisa ver como é que a gente lida melhor com isso. Cheguei às tais e tais e tais conclusões, acho que tem que fazer tais e tais coisas, o que vocês acham? Aí as pessoas vão falando. Em alguns clientes eu fui lá e implantei a minha metodologia. No momento que eu implantei a metodologia, o que eu recebi? Recebi o retorno, os problemas, as dificuldades, como é que poderia melhorar, etc. Então, é um processo vivo de conhecimento, porque o tempo todo eu estou lidando com a vida e estou tendo retorno da vida e eu vou dando grau de importância. E aí determinado autor, quando chega e me diz uma coisa que eu consigo agregar para ajudar a resolver o problema, para mim não interessa. Pode ser até bula de remédio. Opa, estamos aqui dando um apoio para esse cara. Não preciso saber se ele é do meu sindicato, se ele não é do meu sindicato, se ele faz parte daquele pessoal que não faz parte. Aí a gente quebra as barreiras e a gente consegue dar um salto de qualidade. Costumo dizer que quando você vai fazer um trabalho de estudo baseado em ciência de assuntos, você tem um aeroporto regional que só permite posar teco-teco. Quando você passa para uma ciência dos problemas, você já ganha um aeroporto internacional que qualquer Boeing pode passar a posar. Opa, 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 opa Obrigado.